No Tag Games de volta, gurizada dessa vez, eu vou estar trazendo pra vocês aqui o Legend Challenge. Muita gente aí estava falando que esse desafio é muito difícil, que é o modo co-op, né? Que a gente tem que jogar duas partidas e tem que vencer as duas consecutivas pra estar ganhando aí o Legend do Borussia Level 50. E dessa vez eu vou estar trazendo aqui, jogando com o meu inscrito e amigo aqui, o Jorge Alberto. Fala aí, Jorge. Beleza, mano? E aí, galera? Beleza? Prazer, mano, estar participando aqui. Vamos que vamos, mano. Vamos ganhar as duas aí. Vamos que vamos, cara. Opa, tem uma Lewandowski aí, mano. Ah, não, olha. Ó, Silence, hein? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom o time, tá bom o time, cara. É a tua zaga, é a tua zaga, tá bom. Ah, tem o Ibra na reserva ali, meu. O Ibra vai ser a nossa arma principal, tá ligado? Ah, tá bom. Olha o time. Cristiano Ronaldo de bala levando a isso. Ah, tá de boa, tá de boa. Ah, fechou, fechou o time. Vamos lá em cima, lá em cima. Bolão, 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 bola aventura, bateu! Tá lá! Tá lá! É muita habilidade. Ih, bolão, velho. Ih, bolão. Nossa. Bola aventura. Nossa. Isso aí a gente tem que fazer. Olha as jogadinhas. Olha, rapaziada, é a primeira vez que eu vou dizer isso. A primeira vez que eu vou dizer isso. Idali e Grêmio. Idali e Grêmio, é isso aí. Idali e Grêmio. Eu sou colorado, Idali e Grêmio. Pode descrever, mano. Golaço! Tá em sério? Que golaço, mano. Mas que lançamento também que tu deu aí, mano. Outra pifada. Pensei que o cara ia pisar no CR7. Caralho. Nossa. Que golaço. Que golaço. Eu acho que é sinal que o Grêmio vai ganhar a Recopa, hein. Olha aí, tomara, hein. Mas nunca se sabe, né, cara? Que bola. Haltbol é futebol. Barra de letra. Nossa, defendeu. Ah, cara. Olha, eu tô como nos lançamentos aqui. Caralho, mano. O taque é o Douglas. O Douglas. Só faltou a cachaçinha. Só faltou a cachaçinha, mano. Que bola. Que bola. Não, não tá? Que bola. Tá lá. Tá lá, cara. Direita ainda. Entrosada, hein. Entrosada, hein. Aham. Essa foi boa, hein. Caralho, mano. Que bola. Levanta dando lançamento. Lançamento tão como? Ah, tem os três gols de lançamento da hora, hein, mano. Faço pifada, é bruta. Mas se continuar assim, é o segundo tempo. Eita. Ah, tomou. Tá tomando o gol, cara. Não, dá nada, dá nada. O 3x1 é nosso. Gostinho de honra pros caras, hein. É, eu gostei de honra. Ah, não tem como. Ele é o segundo jogador mais rápido do PES. Eita. Eita. Ele é o segundo jogador mais rápido do PES, né, mano. Dormiu, dormiu, dormiu nessa saca. Vamos bater. Tá bom, pra ele. É a vitória. Ganhamos, pô. 3x2, mas o jogo foi ace. Aí, você só tomou dois gols de rateada ali. Mas o jogo foi ace. Agora veio o desafio. Agora é a hora, mano. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. É, agora é a hora da verdade. Bora. Ah, e agora é com o Borussia. É, Borussia. Lenda. É no Signal. Ah, é no Signal e na parque, então o jogo. É, e lá, e lá, e lá. Ok, o titular é o PES. O Ais. Ah, não tem o A, pô. Tá bom. Tá talizado, tá talizado. Não tem o A, pô. Então, aí já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Pô, tá valendo. Pô, você e o Abelman Egg já é outro 500, né? Mas esse cara é engraçado. Eu acho que na DLC 3.0. Na DLC 3.0 eles atualizaram, acho. É, pois, é, que já ele entrou, esse empresário entrou junto com a DLC, então acho que já deve ter vindo sem roubo amanhã com esse empresário. Sim. Mano, não tem ligado. Ih, cruzamento não é ruim. Ah, de novo. Que bolão. Tira. Ah, alcança essa reset. Vai, Cristiano, vai, Cristiano, vai, Cristiano. Putz. Isso vai, Leva, vai. Caramba, cara. A parte de bola é totalmente deles, né? Que isso, velho. Aí, é tenso. Nossa, velho. Boa, Silen, sim. Nossa. Tamo levando uma pressão aqui, mas tá... Tamo segurando, velho. Agora não sei até quando. Isso. Ai, ai. Tira. Tira, tira. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, meu filho. É, meus amigos. Que cagadeiro. Eles deram sorte, hein, só pra... É. Deixar claro. Bate-rebate ali, depois chutou em cima da zaga, velho. Pá, que droga, velho. Mas tem muito jogo ainda. Tem muito jogo pela frente aí, velho. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Nossa senhora, velho. Não acredito. Mentira, cara. Meus amigos, que golaço. Meu Deus, velho. Calculado, hein, isso aí. Não, vou botar o Ibra, já. É, tem que botar. Não adianta. Calma, vou ter que jogar com ele mesmo. Caramba, velho. Que golaço. Vai, 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 vai. Putz, o cara tirou. Eu sou que não acredito, velho. Nossa. Mas o nível do Lender é muito mentiroso, velho. Esse nível do Lender é... Nossa, mano. O que é isso, velho? Escorregada na balanha. Tirei. Boa, Silicin. Tudo pro gol, velho. Nossa, os caras trombaram ali. Muito feio. Caramba, velho. É, não vai dar, cara. É 80 minutos já. Que... Já era. Não deu. Fecharam o caixão. Velho do céu. Fecharam o caixão. Que isso, hein. Vai, eu vou abrir a balada do empresário depois. É, vou abrir agora. Acabou, né? É, gurizada, não deu. Não deu pra... Pra ganhar. E como eu não tenho mais tempo, eu deixei pra jogar hoje, quarta-feira, e depois de noite eu vou pra... Pra Arena do Grêmio, eu não vou ter tempo pra gravar. Então, eu vou... Vai ficar assim, gurizada. Sem ter ganhado esse empresário, mas eu tenho um empresário que a Konami deu. Não sei se ela deu pra todo mundo. Eu acho que deu pra todo mundo, né? Mas eu vou rodar o empresário. O que a Konami deu? Vou rodar o empresário do Legend do Borussia nível 50 também. A Konami, ele deu pra... Acho que foi pra geral. Não sei porque ela deu pra todo mundo ali, mas foi um bug. Mas vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos ver o que vai vir. E pelo menos vai ter um up in ball, né? Ganhou também. É, então não foi só eu que ganhei. Deixa eu dar uma olhada ali. Vamos ver. Vamos ver o que vai vir. Apesar que eu nem conheço os agentes do Borussia, né? Mas se vier um cara com um overall alto, já tá ótimo. Se vier um goleiro overall alto... Eu também não conheço, mas... É. Se vier um overall alto de um goleiro, já tá muito bom. Vamos ver o que vai vir aqui. Ah, do nível pro eu já vi... Não, não, não abri. Acho que eu não tinha aberto. Não, do nível pro eu já vi. Ah, eu não tenho... Não, eu abri. Ah, eu abri. Do nível pro eu já tinha aberto. Do nível pro eu só vi duas bolas pratas. Eu não abri aqui pra ele te ver. Apesar que é nível 50 também. Os caras... Até os caras fracos vão vir bons, né? Nível 50, o jogador... É, meu amigo. É o overall estourando, né? Tá, peguei agora. Vou ver o que eu vou tirar. Borussia. Vamos então pra o principal em ball, gurizada. Vamos ver o que vai vir agora. Ahn... Ih, tem bola prata no bagulho. Tem bola prata. Apertei. Vamos ver o que que vem. Só prata, mano. É sempre, cara. Todos os leds. É prata que vem. Quase tirou ouro. Putz. O que eu tirei aqui? Tirei um... É, é uma lateral. É uma lateral não. É uma meia esquerda. Ou é? Heinrich? É, é. Meia esquerda, 83. Vai ser banco. Mas então isso aí, gurizada. Não deu pra ganhar o empresário ali. A gente tentou jogar uma vez só. Não conseguimos. Tomou um 3. Foi a primeira vez que a gente jogou a Copa juntos também. Talvez se a gente jogasse uma outra vez a gente teria ganhado. Porque a gente tava ali se entrosando ainda. Mas também é muito mentiroso esse Borussia no modo lenda. Mas é isso aí, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva. E é isso aí. Valeu, Jorge. Tamo junto, mano. Valeu, mano. Tamo junto. É um prazer participar aí. Quando puder aí, chama de novo aqui lá e joga. Pode crer, mano. Valeu. Essa é, gurizada. Valeu. Falou. Abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.